Estou vindo aqui para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do coronavírus. O motivo principal disso é que o coronavírus, essa cepa COVID-2, ela pode dar uma pneumonia viral. Uma pneumonia viral é uma inflamação no pulmão. Essa inflamação pelo coronavírus, ela pode ganhar uma extensão muito significativa. E isso comprometer a oxigenação, que é uma das funções principais do pulmão. Nesse cenário mais grave, que nem todas as pessoas têm esse quadro grave, a maioria das pessoas vai ter uma forma mais leve de COVID-19, mas nos que têm a forma grave, a oxigenação fica muito comprometida. E aí há necessidade de cuidado hospitalar, para que possa garantir tanto uma oxigenação adequada, quanto, eventualmente, até ajudar o paciente no esforço de respirar com respiradores artificiais. Então, da literatura, o que vem saindo tanto da experiência chinesa quanto da experiência europeia, é que pacientes que têm DPOC, que é enfisema ou bronquite, pessoas que são fumantes ou que têm uma carga pregressa de tabagismo importante, essas pessoas têm fatores de risco aumentados para desenvolver a COVID-19 grave. Quanto à asma, a bronquite, principalmente se é um quadro mais importante, a nossa orientação é que você se cuide como alguém de um grupo de risco, mas não tem saído da literatura chinesa, nem da literatura europeia, pelo menos até agora, a asma como um fator de risco de quadros graves. Então, o que nós temos tido também de informação a respeito que vamos, à medida que vamos ganhando experiência com essa doença, é que numa pequena parcela de indivíduos, sim, a COVID-19 pode deixar sequela na forma de uma fibrose no pulmão. Isso não é uma novidade da COVID-19, nós sabemos que qualquer pneumonia viral, num indivíduo predisposto à formação de fibrose no pulmão, pode, então, esse indivíduo desenvolver uma cicatrização anormal no pulmão depois de um quadro de pneumonia viral. Isso tem sido observado também em alguns casos da COVID-19. A maioria dos pacientes não fica com sequela. O que ocorre, que é muito comum, é que como o tempo de ventilação mecânica da COVID-19 grave é prolongado, quando o paciente sai da terapia intensiva, tem todo um descondicionamento físico, atrofia muscular, e tudo isso impacta na percepção da respiração, quando o paciente sai, então, dessa fase mais grave. Na maioria das pessoas, então, o que vai estar acontecendo vai ser um descondicionamento físico, uma atrofia muscular, e que isso é reversível com reabilitação. Não vai ser uma falta de ar permanente por conta de sequelas da COVID. Então, sob a perspectiva de saúde pública, o grande problema é que ela é uma doença muito contagiosa e não há imunidade na população, então, muitas pessoas podem adoecer ao mesmo tempo. Em adoecendo ao mesmo tempo, uma pequena proporção fica grave, mas se é uma pequena proporção de um número muito grande de pessoas, esse número em absoluto fica acima da capacidade do sistema de saúde de absorver. Então, a COVID-19 é, além de tudo, um problema de saúde pública que tem impacto no sistema de saúde como um todo. É preciso, então, que nós consigamos dar conta da demanda da COVID-19. Outras pneumonia virais podem dar um quadro tão grave como, por exemplo, influenza, por exemplo, qualquer outro vírus respiratório, ou mesmo bactérias. Em comparação com influenza, a percepção atual é de que parece que a COVID-19 tem uma proporção maior de casos graves do que quando comparado ao influenza. Então, tem todas essas características aí influenciando o momento em que a gente está vivendo. Nesse momento, é muito importante, então, cuidar em se distanciar das outras pessoas, porque a chance de transmissão aumenta à medida que há aglomeração. Mantenha pelo menos dois metros de distância das pessoas na rua, caso você precise ir na rua. Lembre de bastante higiene de mãos, ou com água e sabão, ou álcool gel. Lembre de não levar a mão no rosto, porque aí é onde acontece a inoculação do vírus nas suas mucosas. Lembre de usar máscara quando você estiver com outras pessoas. Mesmo uma máscara simples, ela já reduz a carga, tanto de nuvem de gás, quanto de gotícula que pode chegar, então, no seu nariz e na sua boca. É importante também evitar o contato com crianças e mais jovens, porque esses são os principais portadores assintomáticos da Covid-19 que podem transmitir para os grupos de risco. Então, todos esses cuidados vão ser importantes nesse momento mais agudo que a gente está vivendo da Covid-19. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.